Senhoras e senhores, apresentando o que está fazendo o maior sucesso na Colombo. Atenção, por favor, fica à vontade. Colombo Júnior, você vai encontrar em algumas lojas, você vai encontrar... Olha, é novidade, as crianças estão adorando. O espelho do filho é o pai. Portanto, imagina esse menino usar uma roupa dessa. Ele vai sentir o próprio pai, o dono da casa. Isso é muito bom, né, para as crianças se sentirem muito bem, se sentirem responsáveis e, claro, não perder a criança que existe dentro de cada um de nós. Inclusive, principalmente das crianças, né? Você vai encontrar aqui, com preços especiais, Colombo Júnior. A criançada está adorando. Você pode pagar em 10 vezes nos cartões Visa, American Express, Mastercard e no cartão Colombo. Parcelas mínimas a partir de 50 reais. Cartão Colombo, não tem. Veio até a loja, preencheu a proposta. Crédito pré-aprovado, você já pode fazer as suas compras. Aqui, ó, presente e dica de amigo secreto que você vai encontrar aqui. Camisa, manga curta, manga longa. Essa é fio tinto, duas de R$ 9,95. Acredite, duas de R$ 9,95. Amiga, um solão compra presente. Quem não quer, nesse final de ano, aqui na Colombo, tem que aproveitar, porque é por tempo limitado, as promoções. Continua ali com aquela promoção que está fazendo o maior sucesso e você não pode perder. Cinco camisas de até R$ 29,90 por R$ 99,90 a cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco camisas por R$ 99,90. Cinco camisas de até R$ 29,90. E, ó, uma camisa mais bonita que a outra, uma para cada dia da semana. Uma de presente para o tio, uma para o pai, uma para o irmão. Você pode dar cinco para uma pessoa só. O chefão, aí você tem um amigo secreto, também pode dar de presente. Claro que pode. E tem aqui, ó, qualquer terno da loja, qualquer um, fique à vontade. Escolha cor, modelo, tecido, qualquer terno da Colombo, R$ 99,90. R$ 99,90 é por tempo limitado e você tem que aproveitar. Porque se você não aproveitar, imagina, o ano que vem você vai pagar um terno que tem a qualidade da Colombo, que tem o caimento da Colombo. Você não vai pagar R$ 99,90 esse ano. O ano que vem, não sei quanto você vai pagar. Por isso que eu estou dizendo, vem correndo para cá e aproveite. E escolha, aí você tem sapato, você tem cinto, você tem gravatas, tudo o que você precisa para se vestir muito bem. Afinal de contas, a Colombo é o espaço da moda. Inclusive, terno, terno de criança também R$ 99,90, tá? Porque entra na promoção, como é qualquer terno, você tem que aproveitar. E vai pagar em dez vezes, sem juros, nos cartões Visa, American Express, cartão Colombo e tem também o Mastercard. Parcelas mínimas a partir de R$ 50,00. Não perca tempo. O Natal está chegando, feliz Natal para você, próspero ano novo. E vem comprar na Colombo, porque senão você vai perder dinheiro, tá? Avenida Paulista, 664 com estacionamento. Centro Osasco, Guarulhos, ABC. E o telefone do West Plaza é o 3661-6605. Colombo, o espaço da moda, não perca.